Olha lá! E hoje a gente vai ver algumas fotos que você tirou lá em São João Del Rey, quando você foi visitar a universidade. Ah, você foi na livraria. Então, quando você apresentou essa etiqueta, você diz, gente, o que é camisa AD? Eles disseram, André, AD é para adulto. Olha só, então eles abreviam AD para adulto. So, by the way, the name of the store is Espaço do Estudante. And they are then selling t-shirts, which would be camisa. And it's an adult size, so this is AD. E essas camisas, elas têm o logo da universidade. Exato. Universidade Federal de São João Del Rey. Perfeito. Entendi. Então, e ali está dizendo que essa camisa, além de ser adulto, ela é polo. Polo. Ou seja, tem a gola e os botõezinhos aqui na frente. So, polo is like a polo shirt with little buttons in it and everything that way. Ok. E o tamanho está ali ó, GG. Isso é o tamanho. So, the size is a GG, which must stand for grande, grande. Like extra big. Exato. E no inglês seria XL. Ah, exato. Extra large. So, what are the other sizes? I assume you have a pequeno. A gente tem P. P. Inclusive tem PP. P. 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 M, de médio. O G, que é só a grande. E o GG. Can you have GGG? Like a triple X? Pode. E GGG já seria plus size. Plus size. Plus size. So, you've taken the English word plus size and made it a Brazilian word, which is? Plus size. Plus size. Ou seja, quando você vai para uma loja no Brasil e você é uma pessoa grande, você pode comprar roupas plus size. This is what I love about these pictures. You know, we're just taking a little simple picture of a shirt that they're selling and we just talked about camisa, adulta, polo, GG and plus size. Gosh, we learned a lot on just this. Ah, sim. Now explain this one to me. Bom, a próxima, a próxima etiqueta, a gente tem uma camisa BL. De novo, você tem BL. O que é isso? I'm trying to think. Brasil something? Bol something? I can't... What the heck is a BL? Daí você me diz. Bom, Andreana, é a baby look. Baby look. Eu não acredito que eles abreviaram para BL. Baby look. So, will every Brazilian alive understand what a baby look is? Sim. Se você disser assim, oh, eu comprei essa camisa baby look para você. É uma camisa mais justa. Por isso que o baby... So, like, holds a little tighter to you, a little more form-fitting. E tem uma palavra assim em inglês, não tem? Mas não é baby look. Wow, you're asking the wrong guy on that one. Não é fitted shirt? Well, there is a fitted shirt, but I guess my question is, can you have a baby look, which is for a man, or is a baby look for a woman? Yes, you can have a baby look for a man. Também. A man can have a baby look for a woman. A woman can have a baby look for a woman. And men who like blusas more justinhas. Yes. Baby look. And this baby look, além de ser baby look, it's polo. It's also polo. Ou seja, ela vai ser mais justa no seu corpo e vai ter a gola com os botões. So, this camisa is a baby look because it fits tighter, mais justa. Sim. Outra vez uma camisa polo e também outra vez o tamanho meu GG. Sim. That's a nice little look in you or whatever. Ah, pois é. Bom, é. Esses dias eu mandei uma foto ali de um bebê para uma pessoa lá do Brasil e ela disse Ah, eu adorei o lookinho. Wait a minute. Adorou o lookinho. I like the look. Porque eu conheço a palavra roupinha para bebê, né? Ah, eu adorei a roupinha. A roupinha. Mas a pessoa fala o lookinho. Nossa, olha só. Até o look. So, they're taking the English word like. Look. Or look. And they say I like the little look to it. It will go stay. Do lookinho. Do bebê. Wow. Well, not to be outdone. Here is a photograph at the University of Texas because we also have shirts that represent our university. E você vestindo a camiseta da Universidade. Quer dizer, não da Universidade, mas do nosso ditado. Right. And so, the word hukum. I'm thinking, will Brazilians understand hukum? Probably not. E você? Como você entende a palavra hukum? Hoje em dia, com certeza, porque eu faço parte da Universidade, né? Mas no começo, ah, huk, huk, oh, ah, boi, ah, os chifres do boi. Right. So, let's make sure that our Brazilians let us understand this. So, the symbol of the university is the longhorn, o boi. Sim, o boi com chifres longos. Com chifres longos. And so, the word hukum refers to the horns that are locking each other, right? It's like, go get them, hukum. Os chifres que estão ali juntos. E você vai dizer, vai pra cima deles, bicho. That's right, go get them. So, hukum. So, when you're cheering for a team, you'll often hear people yell, hukum. Which refers to this idea dos chifres longos do boi. Que tá pegando. E o nome dele é bicho. So, there's a great little shirt of me, a picture of me wearing my shirt that says, hukum. Com o emblema. Do boi. Do bicho, não é? Do boi. Que o nome do boi. Boi tem até o nome é bicho, não é? Bevo, não é? O bevo em português, não é? And I'll tell you the story of his name some other day. But that is our lesson today on looking at t-shirts from universities and just pulling neat things out of them like polo, e gg, e baby looky. And that's kind of what we do here in Ogela. We take photographs from things in Brazil, look at it in some cultural or linguistic way and have a Adriana explain all these little details that we just don't get. Obrigado, Adriana. E com isso, até a próxima. Tchau, tchau. Olha lá!